170 C, bairro Santa Mônica, com o apoio dos policiais velados, mais uma ocorrência, combate ao tráfico de drogas. Nós recebemos informações pelo nosso pessoal da polícia, velado, que teria dois indivíduos traficando ali na Avenida Sérgio do Mundo, próxima a UFO. E então, conseguimos fazer, eram três, conseguimos fazer a abordagem em dois, esses dois foram encontrados 12 dólares de maconha e aproximadamente 270 reais em dinheiro. E um outro detalhe que chama atenção, só hoje, praticamente, é a segunda ocorrência, tráfico de drogas nas imediações aqui do Campo Santa Mônica, quer dizer, onde tem estudante, onde tem os barzinhos e o povo às vezes não vê. É isso mesmo, é estranho, próximo a UFO, onde deveria ser um lugar mais tranquilo para a sociedade e não é o que a gente vê. Há pouco tempo, a nossa emissora e outras emissoras, nós mostramos a denúncia de um intenso tráfico de drogas lá dentro do Campo Santa Mônica. Mas a área é federal, então, quem vai tomar conta? A hora que sai, a polícia não dá trégua. Mas e lá dentro, quem vai olhar?